Música Música Ai viado, to cansado, to ficando velha mesmo Cheguei ai viado na paradinha mesmo Já para tudo o que você estiver fazendo ai Porque eu cheguei, eu tenho certeza que você estava esperando o meu retorno a minha volta Então eu já cheguei com a permissão do tempo O ó, mesmo com a permissão do tarô, com a permissão do horóscrepo E até mesmo com a permissão aqui ó, de quando o seu antitranspirante vai vencer Porque eu li na sua cara ai bicho, dá pra entender que a senhora usa Dá pra ver que a senhora usa mesmo limão Debaixo do seu subacupor, isso a noj... Ui, gente Não, falando em nojenta gente, era só quem me ligou Maju Trindade gente, tem um jornal nacional me ligando Alô, fala Maju, que viado, fala Eu to trabalhando bicha, eu já te disse pra você não me ligue Bicho, já te prestei o meu vestido, eu uso aquele vestido amarelo que eu te emprestei Bicho, não esquece o absorvente, viado O, o que bicha? Pode deixar de ser louca, você vai pro Jornal Nacional sem calcinha Olha bicha, pelo amor de Deus, hoje você não esquece de passar um goicotché nessas suas pernas Ressecada, viado Olha, bicha, não esquece de fazer a francesinha, viado Maju Trindade me ligando do Jornal Nacional pra pedir minhas roupas emprestadas Eu amo ali, de folgada mesmo, viu Cadê o mapa, cara? Me dê imagens do mapa, gente Olha só, atenção bichinha aí, bichinha pouco ovo A bichinha do telemático, até a senhora aí, ó Viadinho, ó, bichinha passiva Que largou a casa dos pais Pra morar com aquela maricona de 55 anos É isso mesmo, você é o mercenário Segura os peitos, mulher, segura os peitos O bicho já segura as mamas, é isso mesmo Porque essa semana já vai começar já com a extinção das necas Então já sai de casa, já preparada, bichinha, ó É isso mesmo, você é a bichinha enrustida Que levanta as 4 horas da madrugada pra trabalhar na feira, bicho É isso mesmo Já prepara aí o guarda-chuva Já leva a capa, umas botas, é isso mesmo Porque o que vai chover te racha Querendo a sua neca, não vai ser brincadeira não, bicho Olha só, esse fenômeno mesmo Chamado frio da gota serena, bicho Porque olha só, se dá porque Vem a frente fria aí, ó Então as necas desaparecem todas mesmo Ficam todas extintas Então se preparem aí, bichinha aí, ó Feminines, aí de plantão Porque, ó, vou falar um negócio pra você Vai ser apocalíptico Então não se engane não, bicha Não se engane lá com o sol aí no começo do dia Raiando, bicha Não vai dar uma de louca, não E sair com a regadinha cavada, bicha Com aquele seu micro short E inventar que vai pra academia Porque o tinhoso vai te catar logo na esquina Então não vai dar uma de louca, não, tá? Então no final do dia mesmo, bicha No final do dia vai esfriar mesmo Nossa, o cara vai descer, bicha E essa ava, pô, vai te perseguir, bicha Já tô até vendo, bicha Tô até ouvindo mesmo O frio batendo aí nas portas, bicha E essa ava, pô, tudo louca Pelo nervo duro mesmo, bicha Então só vai encontrar mesmo as passivas Então atitude a mulher Eu não sei o que eu falo, não, isso acontece, hein, bicha E sai então de casa nessa terça-feira Já preparada, bicha Armada até os feitos Contra essas rachas Se eu fosse a senhora Já levava dentro da bolsa Deixar o seu salto alto E quando essas rachas aparecerem A senhora já sai boca no estilinho Ai, bicha Ai, meu Deus Eita, caralho Eita, caralho Para tudo, bicha Para tudo Acaba de chegar a informação do além A informação é quente Se prepare, bicha Se prepare As bichinhas passivas As bichinhas pouco amam, bicha Porque essa quarta-feira promete, bicha Eu falo pra você logo Que o tempo, olha Vai ficar meio bipolar mesmo As bichinhas vão ficar todas indecisas Então não sabe se faz sol Não sabe se a chuva vem O que vai deixar as gays todas indecisas mesmo Se vai ou não Para a feirinha Antes da parada gay Então já falo logo pra vocês Ai, bicha Ai, bicha Acaba de chegar também Bicha, cara Chega aqui também Olha só Na bombusta Não só o barro vai descer, bicha Como também a chuca mal feita Então se prepare Aí, ô, mano Se prepare, bicha Não vai passar vergonha Na frente das ativas Presentes Aí na parada gay Desse domingo, bicha Então presta atenção Já vejo hoje Gente Já vejo já, bicha A rua 25 de baixo Aquela laderna Porto Geral lá, bicha Infestada De cafuço mesmo Vendendo E revendendo No comércio legal mesmo, bicha Mercado negro mesmo Vendendo As passivas De favela Então todo piadinho Trucoso, bicha Que dá pinta mesmo Olha só De shortinho E a gamassa Na cara, bicha E só dá vergonha Pra família Aí na boca De favela mesmo Te cuida, bicha Então tá sendo vendida mesmo E revendidas Na 25 de março Por 50 conto, gente É o fenômeno É o fenômeno que acontece Na pré-parada gay, bicha Chamada de passiva 50 conto Então se eu fosse você Aproveitava Essa promoção mesmo Agora pra esse final de semana Já te cuida As amapôs de plantão Se eu fosse você Não saia de casa Olha só E não vem me dizer Que você vai pra parada gay, bicha Se divertir lá pra trás Das amapôs Das sapatão Porque eu sei muito bem Que vocês são tudo Um bando de gangue mesmo Ao vivo para todo o Brasil Acaba de nos chegar A informação Que a gangue das amapô Estão mesmo armada Até os dentes É isso mesmo Elas estão armadas Até os dentes Porque elas sabem Que o fim delas Estão chegando Então elas estão saindo As ruas mesmo Nesse momento Para recrutar O seu exército De greludas É isso mesmo Para dar o fim Destruir com todas As passivas Na parada gay Desse domingo Essa gangue Que vem atuando Desde os tempos primórdios É isso mesmo Recrutando o seu exército Para destruir Com todas as gays passivas Que andam roubando Tomando todos os ativos Das amapôs É isso mesmo Com o canto Da glória gayner Em todas as paradas gays E aí Fazendo com que Todos os seus homens Ativos Se apaixonem por elas É isso mesmo Que você está vendo Este é o fenômeno Conhecido como O canto das sereias trans Peraí Peraí Nós temos a informação Aqui do diretor Tudo bem Tudo bem diretor Nós vamos agora Pessoal ao vivo Com a nossa repórter Nicole Que ela está no centro De São Paulo Na rua 25 de março Onde nós temos a informação De uma possível De um possível Atentado Da gangue das amapô No centro de São Paulo Alô Nicole Quais são as suas informações Rampeira Olá todos ligados Na nossa programação Acabo de ter a informação Que a gangue das amapô Desceram aqui A ladeira Porto Geral Próximo aqui A 25 de março Em direção Ao terminal de ônibus Parque Dom Pedro Porque elas descobriram Que lá acontece Um banheirão Onde ficam aglomeradas Todas as passivas Atrás das necas Geriátricas mesmo As mariconas cebosas E a gangue das amapô É isso mesmo A informação que eu tive Que elas foram pra lá mesmo Nessa intenção De disseminar Todas as passivas mesmo A operação Chamada por elas De a operação Lava Jato Góspel Isso mesmo Pois o que elas querem mesmo É os seus homens de volta Que estão sendo iludidos Pelo canto Das passivas Infestadoras Do queijo É isso mesmo Mas elas não encontraram Nenhuma das passivas De lá Por quê? Porque as passivas Descobriram Da aproximação Da gangue das amapô E fugiram todas É isso mesmo Saíram todas fugidas Com as braiguilhas Abertas E a boca toda suja De gala E outra informação Que eu tive Que de lá A gangue das amapô Se dispersaram todas E nenhuma delas Foram capturadas Eu fico por aqui Buscando outras informações Vai com você aí Larga Essas e outras informações A qualquer momento Durante toda a nossa programação A cobertura completa Fica no meu apartamento Nos jardins Só tire o sapato Quando for entrar Tá? Até logo Babada em computação Gente, olha só Se você curtiu Esse vídeo de hoje Gente, não esquece mesmo De dar o seu joinha Aqui embaixo Clicando no like Porque deu trabalho Pra fazer esse vídeo Caralho Gente E não esqueça também De acionar o sininho Pra você receber As próximas publicações Aqui do canal Beleza? Se inscreve no canal Apertando aqui o botãozinho Vermelho escrito Inscrever-se É isso mesmo E essa foi mais uma Previsão do tempo Uau, bicho Aqui na programação Que volta logo mais Logo mais Estaremos de volta Aí, bicho Então não perca Não respira Viado É isso mesmo Segura os peitos Mulher Segura o sutiã Viado Porque logo mais Estaremos de volta E quem é Maju Sem dar de piado Na feirinha da madrugada Né, bicho É isso mesmo Na paracinha Viado Até logo Tchau